Beleza? Tem alguém me ligando. Deixa eu ver aqui quem que é. Será que dá pra atender esse telefone, hein? Obrigado. Mas por quê? Achou muito ruim, hein? Tá atendendo. Você achou muito ruim, hein? Mas não, essa bosta tocou muito na linha. Mas deixa o trem tocar, o S.O. Que merda! Ô, mano, eu não escutei tocar, você acredita? Não, aí depois uns caras desses tomam um pau na rua aí, não sabe por quê. Galera, estamos aqui então de volta daquele modelo pesadão. E eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Nós tentamos abrir live aí um dia desse, deu ruins aço. Eu vou ter que arrumar um jeito de saber pra onde que eu vou abrir live, mano. Eu não sei se a gente vai continuar naquele lugar que a gente tá. Porque tá dando muito problema lá, tá ligado? Ainda não tá legal pra computador, eu não sei o que que tá acontecendo. Mas a gente vai voltar a abrir live em algum lugar. Então fique ciente no Instagram, tá? Tô deixando avisado pra vocês. Fique ciente no Instagram que eu vou tá falando lá onde que tá, onde que a gente tá fazendo live. Então segue a gente, arroba Microsoft, tá? Só você digitar do jeito que tá aqui. E, mano, vou explicar pra vocês o que que aconteceu. Não tem a ilha? Eu fui lá na ilha. Ele colocou... O Alfa colocou no Corvette um V8 bruto, tá ligado? Nós fomos lá na ilha. Infelizmente a ilha não tá legal pra mim. Então eu tenho que baixar ela lá ainda. E ele foi lá, colocou um V8 bruto, mano. Depois você acompanha. Vou tá deixando o canal dele na descrição pra vocês irem lá depois dar uma olhada. Dá uma zoeira, se inscreve, fala que veio pelo careca, né? Dá uma moral pra ele lá. E, manos, o negócio é o seguinte. Eu vou... Eu tô sem o Corvette, sem a Ferrari, com 52 mil no banco. E tenho uma grana pra lavar, tá ligado? Não consegui ainda falar com o dono da máfia pra gente voltar pra máfia e começar a fazer o meu trampo. Não comecei... Mano, eu tô todo zoado aqui. Eu não sei o que que tá acontecendo. Vou tirar meu RS-7 daqui, tá ligado? Pesadão. Ó só. Vou dar uma volta com ele. Isso. Vou dar uma volta mais dele. O que que eu vou fazer? Ixi, acabou a gasolina. Tá de sacanagem, mano. Ô, mano. Não. Vai ficar aí. Vai ficar aí. Mano, não tem carro. O carro que eu tenho, acabou a gasolina. Tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem. O único carro que eu tenho, acabou a gasolina. Ah, vai ficar aí, meu patrão. Tá tirando, né? Mano, hoje o dia pra mim tá uma benção. Glória a Deus. Tá ligado? O carro tá sem gasolina. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui, mano. Meu Deus, mano. Eu tenho que ter alguma coisa pra andar. Andar de empala é sacanagem. Eu não posso andar de empala, não. Se eu andar de empala, vai dar ruim. Porque o empala tem umas paradas tudo aí. O outro tá cheio. É, eu tô meio que na bosta. Tá ligado? O empala... Eu vou de... Eu vou ter que... Eu vou ter que dar rolê de... De van. Vou ter que sair andando com a van. É, ela pelo menos tem 50 litros ali, tá ligado? Ó, chegou um doido aí. Chegou um doido. Eu vou ir com ela até ali, onde é mais ou menos, onde é que dá pra ir. Tá ligado? Pra gente fazer um bem bolado aí, mano. Que a coisa tá séria. O Alfa tá me ligando aqui. Fala, bebê. Fala, bebê. Tá por onde, bebê? Eu tava tentando sair com o carro aqui e descobri que meu RS7 tá. Como é que fala? Como é que fala? Sem gasolina? Ah, é. O empala tá lotado de droga? O... A van tá lotado de peça? Tá ligado? Então eu tô assim, eu tô tentando sair daqui do aeroporto. Você tá na garagem? Tô. Chegando aqui na Alagora. Vai pra trás. Deixa eu ver, pera aí. Pera aí. Ah, olha o bruto aí. Pera aí. Deixa eu guardar o bicho aqui. Rapaz, tá bonito, hein? Pode descer, pode descer. Vai no... Deixa eu ir no toque, deixa eu ir no toque. Já tá no V8? Já tá no V8? Já tá no V8, mas tem que acabar o remap dele ainda. Eu falei com a rapaziada que se a galera quiser ver ele, pra ir lá no seu canal e tal. Que eu falei com ele que você já trocou o motor lá na ilha, só que a ilha deu ruim pra mim, né? É foda. Aí... O link vai tá na descrição daquele jeito, né? A galera tem que ir lá dar uma moral pra tudo. Tem que ter, vai lá dar uma visitada pra lá no canal. Tá bonito esse corbete. Nossa senhora. E aí, como é que... Eu vi, ficou lindo. Por isso que eu tô falando, hein? Aqui. E aí? Marca um post aí, marca um post aí. Tá acabando também? Tá, tá acabando também. E deixa eu falar com você. Nossa senhora. Nós vamos fazer aquele bem bolado lá. Você vai conseguir o dart pra nós. O Rasha, nós vamos ligar pro cara agora. O cara tá por aí? Será que tá? Tá. Dá pra lá assistir? Vou ligar pra ele. Vamos lá. Quer que liga da vez ou quer... Já liga, já liga. Já abastece, nós já passamos lá. Já vamos lá, já. Ele sabe que tem V8 aqui? Sabe não, né? Não. Ótimo. Então já resolve. Que aí... Pera aí que eu vou ligar pro ele. Boa. Nossa, já pensou? Ô, deixa eu ir no Rasha. Deixa eu ir no Rasha. Deixa eu... Pode pilotar no Rasha? Pode? Pode. Só não pode perder. Se você perder, você vai ficar sem dinheiro, sem carta. Ó, não. Não, não, não. Então vai você. Então vai você, então. Então vai você. Não, eu vou... Vou jogar meus 100 mil. Já joguei uns 100 mil fora uma vez. Não sei se você lembra. Tá ligado? Não vou jogar mais de novo. Não vou. Ó, aí. Paga com ele onde é que nós estamos no posto da Grove. Tô ligando pra ele aqui. Tá. Eu vou abastecer esse negócio aqui. Desce aí. Ai, que trem bonito. Ou eu tenho que... Para, Léo, meu lindo. Aqui. E o Rasha lá tá de pé ou não tá o Rasha? Bora. O tá que tá eu e os delas aqui. Manda um beijo pra ele. Beijo. O Telas mandou um beijo pra você. Bora subir lá pro... Onde nós encontramos? Lá na pista de arrancada? Pode ser. Pode ser. Já chegou. Já vou pegar um carro e já chegou lá. Chave na chave? Vai ser chave na chave? Vai, vai, vai. Chave na chave? Eu soube falar. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Vai ser chave na chave? E morreu. Eita, nós. Meu Deus. Vixi. Caiu o Fé dentro. Lá vai eu. Ai, véi. Deu ruim. Deu ruim. Deixa eu... Deixa eu pegar esse menino aqui, véi. Pô, meu Deus do céu. Na hora que eu acho que as coisas tá boas... Acaba de regaçar. Ei, mano. Vai gastar 3 mil agora. Bora. Agora eu não sei onde é que é o hospital, ó. Marca no GPS aí. Não tem como. Ele tá morto. Pera aí. Bora, meu filho. Tadinho. Papai cuida, tá? Se você quiser a pensão, não tá em dia não, mãe. Papai cuida. Aqui, ó. Ah, te lascando? Tudo cego, cara. Ô, irmão. Relaxa aqui, ó. Pega o nosso amigo presuntado aí. Dá uma moral pra ele. Te liguei, você não me deu atenção. Você me ligou no número de quem? Ah, eu tô no... Ah, calma, eu tô no... Olha, eu vou te ligar, ó. Te lascando, safado. Primeiro dá atenção. Tá número privado, ô Rombado. Não atenta número privado, não. Juta o menino aqui. Juta o menino. Juta o meu mineirinho favorito. Eu tenho que tirar do modo... Tá, não. Tira depois, irmão. Mexe com o meu difuntinho aí que eu tô precisando dele. Calma aí. Puta. Tá vendo, rapaz? Tá vendo? Aí, irmão. Manda aí. Se chegar essa fatura, não aceita. Aceita a minha pavulha, porque eu tô necessitado de dinheiro. É, mas ele deixou o cenário no chão. Você viu, né? Não, não. Eu percebi. Deixou o cenário no chão, querendo tirar o número de dedo privado e eu falando com o meu difunto. Valeu. Bora. É, seu safadinho. Sempre tem que curar os outros. Bora. Esse Scott tá trabalhando direito não, essa miséria. Oi? Eu sei. Onde é que nós vai? Onde é que eu saio daqui? Eu sou... Eu não sei. Eu paguei 130 mil de turbina. Eu paguei 130 mil de turbina. Você tá doido, gente? Deixa eu passar. Vai das plantas. Bora. Bora, bora, bora. Bora lá, senão o cara vai falhar. Oi, gente. Com Deus, com Deus. Que isso, mano? Bora. Que isso, Kiel? Uai. Eu destruí o meu carro. Nossa, Kiel, tá bonito isso aí, hein? Ah, o homem aí que fez a cor, né? Ah, ele tá botando muita azul. Oi, gente. Azul só é o que posso usar aqui, né? Eu achei estranho errado. Que ele que botou? Que ele que botou? Achei estranho errado. Isso é azul. Não, ele pode usar vermelho também, porque eu fui aí, não. Fica bonita. Nossa, mas tá bonita. Tô brincando, viu, Kiel? Faz o seguinte, compra ela, então. Não, não tem dinheiro pra isso, não. Eu sou pobre, bora. Bora, bora pegar o cara lá. Não, pera aí, pera aí. O que? Manta aí, Kiel. Kiel. Ele teve que sair pra trabalhar e falou que depois das sete tá em casa. Ai. É. O rapaz teve que... Que... Que ia viajar, né? Da da city. Ele deu uma dormida, mas... Já volta. Daqui a pouco ele... Ele dá uma volta. Ele volta. Enquanto ele não volta, vamos tentar desenguiçar meu RCC... RCC... R... Essa parada aí, meu. Você tá ligado? R7. É. Fala, é que eu... Eu não consigo falar ele. Você vai buscar o combustível no posto. Ah, vai buscar o combustível, né? Vamos lá. Buscar o combustível pra dar um... Pô, peguei o bicho, nem dei andada, mano. Aproveita e já passa lá no Detran também. Pra eu tirar meu... Meu Maverick de... 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 De coititação. Pô, véi. Você viu os pneus desse carro, como é que ficou bonito, véi? Hein? Não, eu acertei nesse carro. Não, é, mas eu tô falando assim, o perfil dos pneus é grosso, mano. É bonito, véi. Hã? Tá parecendo um carro de arrancado. Tá bonito, velho. Olha a largura dos pneus dele. Tá bonito, velho. Ó. Ele tá grosso. Na hora que eu vi as Corvettes pra primeira vez, eu apaixonei com ele, mano. Mas você nem quis ficar com ele. Não, mas eu achei... É assim... Ele tá bonito. É porque eu tô querendo um Dart, tá ligado? Entendi. Mas ele tá bonito. Tá lindo. Eu já juntei o ult ao agradável, tá ligado? Entendeu. Eu acho ele bonito, mas eu... Eu prefiro o Dart. O que é o que eu tô treinando grau, é? Tá achando, Mandrax. Mandraxão. Aí. Deixa eu ver. Eu tive que comprar um carro a quatro lugares, porque tava todo mundo comprando um carro de dois lugares o tempo todo, né? Aí eu tenho. É, você tem. Ô, eu falei, ah, nisso eu tenho que ir lá buscar a minha F-Pace, mano. Nem busquei ela ainda. Eu vou buscar e vou um bom jeito de vender. Quer vender ela também? Ah, eu vou, mano. Eu vou. Eu quero juntar um dinheiro pra comprar os carros que eu quero, tá ligado? Porque já que nós temos uns carros de quatro lugares... Aqui, ó. Esse aqui já tá de bichão demais da conta, não tá, não? Tá, oi. Tá doido? Ah, é. Então... Eu peguei ela e vindo. Vamos lá. Ah, agora que eu vi a porta dele no... A coluna não vem junto, não. Aí você vê. Abre a porta dele. O quê? A coluna dele não vem junto, não. Ah, é. É só a porta. É só o vidro, é. É uma porta do vidro. Onde que você foi aqui mesmo? No posto? É. Só a vida da esquerda e subir direto. Abre o teto, hein. Ah, desculpa. Foi mal aí. É. Tá na mão, tá na mão. Tá na mão, tá na mão. É o seguinte o jeito que você quiser. Tá lindo. Nossa senhora. Passando desgovernado aí. Colocar um motosão nele, ó. Ó, eu tô querendo tirar o V6 lá do... Do outro lado. Ah, é. Tipo um barulhão V8 aqui. Esse carro é V8, não é? Não sei, viu, mano. Eu acho que ele é V8. Mas eu tô gostando demais do rombo dele. Você tá escutando? Você tá chegando a escutar? Ele tá bem baixinho, meio super escutando. Tá baixinho mesmo. Não dá pra trocar, não dá? Dá. Você pôr igual o da... O meu da... Da GLA lá vai ficar doido. Dá. Deixa eu encher esse trem aqui. A G63. Põe metanol pra ele andar mais. Metanol? Troca que vem aqui primeiro. Não. Não. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Aí. Aí você vai... Pertar G. Deixa eu... Não, deixa eu... Aí. Metanol. Aí você tem que pôr e reabastecer. Reabastecer. Agora você abastece. Foi? Foi. Metanol. Metanol ele anda, mãe. Anda. Não coloca o motor de Tesla nele. Aí não, pô. Eu não... O nosso time aqui é Tim Combustão, pô. É Tim Combustão. Não, eu não gosto desse negócio de... De... Fescurada, não. Sonho de consumo aí é TV8, né? É, meu sonho de consumo é TV8, ó. Nossa senhora, o dia que eu TV8 na vida real, eu... Eu viro a vida. A vida já... Eu viro a vida? Eu viro, eu viro a vida. Bora. É... Eu tenho que tirar o meu Maveco de lá, né? Vamos lá. Você vai trocar o motor já, né? Vou. Vou fazer já a troca. Então vamos lá tirar o Maveco. Vamos tirar o Maveco. Marca aí pra mano. Ele tá preso? Tá. Então vira a esquerda aí. Mas o rapaz tá aí que ele troca o motor? É na... O dele é V6, é na Maveco. É na Maveco. Ah. Seu, seu tá V6... Tu... Biturbo ou... Marca? Eu acho que é. Quando você entra lá na sua visão, fica um turbinho aqui embaixo aqui? Hum... Não tô lembrado. Eu acho que não. Eu acho que é só V6 aspirado mesmo. Pra onde que eu vou aqui? Ó, o carro de táxi ali de São Paulo. Hum, hum. Eu quase bati o carro aqui, vendo? Pera aí. Pera aí. Mão de táxi. Cê sabe. Pera aí. Aê. Retira. Aqui. Aqui. Quem é que vai... Cês leva ele aí? Leva aí, Kéo. Marca aí, marca aí. Marca aí pra mim, fazendo um favor. É, porque eu quero aprender. Marca aí, rapidão. Só pra eu ver. É só virar esquerda e ir embora. Não, é que eu quero ver no mapa. Pra eu... Ah, tá. Lembrar onde que é. Ah, tá. Porque toda vez cê marca e eu não vejo. Nossa senhora, mano. Esse Maverick tá andando. Oi? Vai querer tirar mesmo o negócio? Vai vender esse aqui também? Tô pensando, tô pensando. Quem que é aquele cara lá que tava querendo vender pra tu? Vender pra mim? Comprar não, não tomo a mão. Cês me conhecem? Não conheço, não. Vencei ele naquela hora, mano. Nossa, ele é vida louca. Aê. Ah, é esse aqui? É. Nossa senhora. Já deu aquela morada. Olha o carro do Léo, tá lindo. Tá? Opa. Oi, chefe. Precisamos fazer um swap de motor. Quem que tá na fila? Quem que tá na fila? Ó, cê não quer comprar esse carro aí? Pô, mano. Quanto que é que cê tá vendendo? Não é do outro lado, não? Mano, ele custa... Ele custa 300 mil, mano. Tá com 4 cilindros. Aham. É isso. E rima. É do outro lado, o que é? É do outro lado. Tem que deixar o carro lá na outra porta. Mano, eu acho que te conheço. Pera aí. Pera aí, rapidinho. Pera aí, rapidinho. Então pra ele cê vai vender por 100 mil? Então pra mim cê vai vender por 50. Nojento! Vai dar dó. Vai. Vai. Porque o swap desse carro tá muito da hora. Pode te dar um conselho? Aham. Joga um 6 cilindros aqui. Depois cê junta um dinheirinho. Põe lá, põe lá, põe lá. E lança um V8 no Maveco. É, ué. Vou lançar um V8 no Maveco. Maveco, mano. Mano, cê quer comprar? Não, eu vou ficar te devendo, mano. Que eu tô fazendo um bem bolado aqui. Eu nem dinheiro pra isso eu tenho. Pera aí. Onde que eu coloco aqui, meu patrão? É o carro de biscoito. Gostoso. Boa. Onde que eu coloco aqui? Mano, eu acho que tu conheço, mano. É. É, mano. Deixa eu dar resinha aí, meu patrão. Obrigado. Mano, eu vou falar, rapaz. Tá entrando pela saída, é, rapaz. Uai, o rapaz que falou que eu tinha que colocar aqui moeda, não? Nossa, matou o teu lado. Aquele doido ali que falou que... Posso colocar aqui? Pode, mano. Isso entra pela entrada normal depois. Mano, tanto faz, mano. O gajo é famoso. É o do biscoito? Vou falar que eu tô precisando tirar o motor daqui, qualquer carro ali e colocar no RS-7 que tá ali fora. Pode, mano. Quanto que você me cobra? Doze mil. Doze? Hum. Te dou quatorze. Que isso? É, o dois mil que eu não te dei na caixinha de Natal, você tá ligado, né? Aí você já toma, então. Hã? Aí você já toma aqui dez mil, não é, foi? Beleza. É, posso pegar lá o outro? Pega, bota aí. Vou passar lá o outro lá. Um chaveco bem bolado. Uai. Não, não, não. Pera aí. Vou pegar o bicho aqui. Vai dar, vai dar pra fazer? Boa. Pera aí que ele me xingou ali, porque ele tava... Meu Deus, mano. Ele entrou. Entrou. Mano, mano. Olha isso, mano. O sangue não consegue sair mais. Eu avisei pra não entrar, velho. Meu Deus, mano. Ai, ó. Nossa, vai matar. Matou. Vai matar, vai matar. Vai matar, velho. Coloca um barulho mais grosso top aí, que você sabe qual que é. Ai, que delícia. Adoro um grosso. Adoro um grosso. O My Top? É, aquele de V8. Você sabe o que é V8. De longe. Oito grosso. Do grosso, é. Sei. Acho que é aquele, então, que é ponto 56, assim. É, isso aí. 56 milímetros, né? Ai, que delícia. Nossa, deu até um calor aqui. Parece que eu comi uma feijoada. Meu Deus do céu. Que que é isso? Aí, toma. Eita. Jogou no meu peito, hein? Jogou no meu peito. É, vai. Ele tá trampando forte aí, viu? Ué? Tá doido. Que é o meu, cara. Que é o meu, cara. Como é que é, amigo? É um mecânico. É um, é. Esse é esse camarada aí mesmo. Nossa, mano. Ele botou tudo em scanner, velho. Sério, meu. Olha o 1630. Que é isso, cara? Deixa eu ver, deixa eu ver. Como é que ficou? Pode? Pode? Deixa aí, deixa aí. Alfa, por que que você sai pegando os teus carros meus assim, mano? Rafa da Bandante. Outro som. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, é isso mesmo, meu patrão. Pode ir embora? É, só mandar os quatro mil no mundo de obra. Ah, é? Mais uma gorjeta aí se quiser pra eu tomar uma cerveja mais tarde. Nossa senhora. Nem tomo cerveja. Eu já ia te dar quatro mil, é? Os quatro mil que eu tenho, eu tô pobre agora. Ô, meu querido. Aqui, eu tenho que passar na mão? É, passa na minha mão, ou passa... Ai, que belíssimo, eu passando na tua mão. Então, eu passo na minha mão mesmo. Vou, deixa eu sacar lá, Batu, peraí. Ai, velho, passa na minha mão. Ó, velho, os Laíli hoje tá demais, viu? Os Laíli é pesado. Ok, aqui é um, dois, três, quatro, eu acho. A senha do banco. Olha aí, a senha do banco minha é fácil, rapaz. Olha aí, já teve, já teve dinheiro aqui, já, viu? Nossa senhora, era um tempo bom essa vida. Cadê o Alfa? Ô, ô, ô. Ahn? Foi que me ficou me devendo uma carona um dia. Carona, foi? Ai, carai. Carona, pô. Tá bem aí? Peguei na banana. Mas tá, tá bem. Cadê o... Cadê o Alfa? Falei com ele, ele ficou triste comigo? Pera aí, rapidinho. Ô, ô, Kel, cadê o Alfa, Kel? Cadê o que o Alfa? Tá aqui. Alfa. Cadê ele? Tá vindo aí. Aqui. Vixe, mano. Ah, rapaz, o que tá acontecendo? É um ataque que ele tá tendo aí. É uns bizil. Epilepsia? É. Eu não sei se eu consigo dar o dinheiro pra ele aqui, do jeito que ele tá. Não, precisa não, precisa não, pô. Precisa não, né? Pera aí, gente. Sai de perto aí. Tá, me ajuda mesmo. Sim, eu tenho que pagar o médico. Tem remédio pra pagar, mano. Eu tenho uns babo e caderno em mim, tá ligado? Que eu preciso tomar uns remédios. Põe aí, amigo. Valeu, mano. Cê é louco. É nóis. Dá um acelheiro lá, dá um acelheiro lá, Alfa. Dá um acelheiro. Você liga lá. Liga lá. Vou guardar o Mavec. Pode pegar ele aí. Vou guardar o Mavec. Ô, meu querido. Ah. Oi. Rapaz, se tu lembra de mim, eu tava no Detranha, tu me negou uma carona. Te neguei, foi? Foi. Da caminhonete lá. Tava de sobretudo, pai. Eu te neguei uma carona? Foi, que eu tava muito ocupado. Ah, tá. Igual. Melhorou de vida? Tá bem? Melhorei, pô. Tá maluco. Aí sim. Mas eu te neguei uma carona, eu não tô lembrando dessa, não. Eu acho que a nossa tava no VUCO VUCO, eu acho. Tenho quase certeza. É. Pera aí, rapidinho. Tava no quê? Tava no quê? No VUCO VUCO. Sabe o que é VUCO VUCO? Ah, sabe não? Pera aí. Deixa eu guardar esse carro aqui. Tadinho, mano. Tá andando até, mas eu não remento. Eita, polícia. Que isso, mano? Você tá arrumando aí, meu patrão? Uma... Ih, rapaz, achei que era você. Uai. Aí, aí você... Aí você zoou o carro também. Galera, né? O carro tá parado. Puxa. Vou reparar, vou reparar. Achei que era o outro cara que tava com o carro. Você achou que era eu? Opa. Pera aí, tá muito barulho. Vem aqui. Ele achou que era eu que tava com o carro travado. Oi. Por enquanto, nada. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Opa, gente. Tudo bom? Eu ia perguntar se ele apertou a embreagem errada, alguma coisa assim na hora que ele empinou ali. Quem? Ah, que escapou, rapaz. Escapou a embreagem. Ah, escapou. É que eu dei uma pegadinha na cintura dele, tá ligado, doutor? Aí ele deu uma assustada. É, eu tô acostumado com o CG, sabe? Ele pega uma moto dessas e tô mole. O policial meu, que eu não vou citar o nome, mas tá do meu lado, ele vai fazer isso e bateu no poste. Se eu fosse você, eu levava ele, viu, doutor? Sério, pra eu saber o que que tá acontecendo aí. Você é meu amigo? Não, que isso. Não, jamais. Ô, doutor, leva não, viu? Vem cá, vem cá então, vagabundo. Ih, rapaz, que não coloquei a palazão. É eu também? Não, né? Todo mundo. Todo mundo? Ô, meu Deus do céu. Cabe todo mundo. Ih, pior que cabe todo mundo aqui na viatura. Você tá de sacanagem. Você tem certeza? Dois de trás e dois na porta-mala. Vixe, má. Vixe, má. Não, ok. Fala de boa. Tá bom. Ô, doutor, eu só vim mexendo na guarda-mão aqui, mas se eu fosse você, eu levava ele pra depor mesmo, que eu tô achando esse trem errado aí. Sai daqui, sai daqui, mano. Bora, doutor. Tá preparado. Ô, é nóis. Vou ali, vou ali, com Deus. Vão lá, Vão lá, Raquel, vão lá. Valeu, gente, bom trabalho. Bom trabalho, bora logo antes que ele leve você mesmo, bora. Muito bom. Né, Alfa, bora. Bora antes que ele leve ele mesmo. Só que ele saiu o que eu ando. Eu tô armado, seu viado. Não, ele pegou. Ô, você não fala, véi. Você não fala. Eu fiz tarde que eu saio vazar de lá. Ele puxou no grão, falei assim, você sabe que tem uma viatura nessas costas, ele é aonde? Dá uma acelerada aí, vê quantos quilômetros os trens estão pegando. Atrás da viatura mesmo? Ah, você vai atrás da viatura? Ah, eu fui lá pra trás. Volta, porra, você tá atrás da viatura. Calma, a viatura tá na praia. Não, hein. Nossa, mano. Você tá andando, tá? Andando aí. Você mexeu, mexeu, mexeu? Ainda não. Ah, eu achei que... Mexe, pode mexer. Para aqui, para aqui. Para aqui, para aqui. Tá, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Esse aqui não vai usar. Pelo menos é quatro lugar, né? Esse aqui é? Já dá pra levar minhas meninas. Qual o cinto? É mesmo, atuzinho. Dá pra levar até no porta-mala. Dá pra levar. Nossa senhora, velho. Esse Mike é um viado, é um armado. Ele sempre viu que eu saio de filha. Eu vi. Nossa, mano. Eu falei, eu vou sair de filha e entrar ali no carro. Qualquer coisa, eu saio e vou sair do carro. Seu carro já ia dar a primeira fuga. Já ia dar... Mano. Ele tá andando, mas não tá fazendo curva nenhuma. Tá não. Hã? Tá não, tem que mexer no superfície. Vou parar aqui, pato. Vou parar aqui, pato. Olha, eu... Quando é carro muito brabo, assim, eu tô prendendo ainda, tá? Tá, não. Faz o que você achar que deve, velho. Vai lá. Enquanto isso, a gente vai prozeando. Eu nem sei se eu tava com maconha, dinheiro sujo, nada errado aqui. Você é muito doido. Cara, quando é nada errado, né, mano? Ele não tá nem aí. Ah, eu prender, perdeu. Ui, é meia, mano. Comer, né? É muito importante, hein. Comer é muito importante. Ou nem fala. Isso aí. Todo mundo com fome aí. Bebê também. Bebê também, é muito importante. Fumar também. Fumar não, fumar. Aí eu fui pra trás. Você não pita, não? Não. Que bom. Mas eu pito. Eu pito muito. Você sabe que ele só for em tubo porque ele dá cor do teu cabelo, né? Preconceito no nome disso. Ah, e o C tá com um cabelão bonito, né? Tá com uns óculos parecendo um zóide mosquito, um trem esquisito. Não, mas não parece não, zóide mosquito, aqueles varejeiras. Só faltou ser verde. É, já mostrei de mosquito agora. Mosquito. Vai ser um mosquito. Zóide mosquito foi fardo. Zóide mosquito. Não, ele perguntou, você é médico? Você trabalha com o quê? Eu, ué. Fica dando de branca aí? É, cê falou que ele arrancai a camisa pra mostrar meu shape. Claro. Aqui, ó. E aí? Como é que tá esse 11-13 aí? Esse 11-13 aqui é difícil de mexer. O teu shape é difícil. É difícil, né? Agachamento, cê gosta, cê só ligado. Isso aí é pra mexer na panturrilha, né? No fiofó. Fortalecer a coxa. A coxa? É isso aí, meu badão. Mas é que eu vou ser sincero que cê acha que esse aqui eu vou dar conta não. Vai não? Vamos ver, vamos ver como é que tá. Vamos ver como é que tá. Vamos dar aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ô, véi. Eu achei ele muito bonito, mano. Pera aí. Agora fuzeu foi tudo aqui. Vixi. Deu de vez. Esse aqui é o RS-7R, mano. Como assim, mano? Além de ser RS-7, é R. Ó, tá vendo? O que significa BT? Eu também não sei, não. Puxa no Google aí, editor. Não. Te lasquei. Eu tô na pura impressão que esse cara vai ficar com a porta. Vixi. Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver, bora ver, bora ver. Pera aí, pera aí. Calma, 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 calma. Você pediu pra me mexer, eu tô mexendo. Ah, mas eu queria ver, bora. Atenção. A BT é uma companhia de corrida de automobilístico. Automobilístico. De tuning automotivo na Alemanha. Ah, então o carro, além de ser alemão, ele tem um protótipo ABT, que é desse negócio aí que você falou. Então, é uma companhia de corrida, foi feito pra correr lá. Agora, se o Alpha vai deixar do jeito que corre lá, a gente não sabe. Entra aí, entra aí. Deixa eu fazer um teste aqui. Tá, vambora. Dá pra ver se não tá quebrando. Entra. Ah, começamos bem, né? Aoba. Olha o carro. Olha o agroboy ali, olha. Oba, mostrou. Nossa senhora, mano. Você tá doido, doido. Queridos passageiros, recomendo a todos colocarem o cinto. É mesmo, o cinto, muito importante. Obrigado por ir lá. Rapaz, eu vi três. Quatrocentos, mano. Vai lá, vai lá. Quatrocentos. Ah, eu vou voar, irmão. Eu vi quatrocentos nele mesmo. Aqui. Vai com calma. Tá. Tá tentando o remap. Meu Deus, velho. E não esqueça o cinto, não, pelo amor de Deus. Tá, bora. Nesse, o que que ficou melhor. Meu Deus, velho. Fica olhando aí, você não tá aparecendo nada, você tá quebrando. Tá. Fica pra ele onde aparece. É, passar na polícia rodoviária até o 350. Mano. Quanto tá aí? 402. Eu acho que dá pra fazer, dá mais ainda. Pra mim aqui, o último que eu vi aqui foi o 49. Mano. Tem que ser um cara que manja mais no remap. Não, e não tá capotando. Não tá não, né? Tá não. O que a curva tá fazendo? É, isso a gente não testou ainda. Vamos ver. Tá meio ruim de curva ainda. Tá bom, pô, tá bom. Ele tava do mesmo jeito, do mesmo jeito. Do mesmo jeito que você me deu. Se ele fizer, eu mexo de novo. Não. É porque a suspensão mexe pouco, eu mexe mais no motor. Ele tá estável. Ele tá estável. Ele tá estável. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou tentar fazer essa curva 400 aqui. Aí, matei. What? Eu matei? Eu cheguei a matar? Não. Então tá bom. Mano do céu. O homem deve ter se cagado todinho, irmão. Ó, velho, não, mano. O carro tá gostoso, mano. Aí dá pra mexer mais nessa suspensão dele. Eu acho que ele anda mais ainda. Aí. Aí, matei. Ah, seu Deus. Meu Deus, meu Deus. Você tá bem, hein, meu filho? Ué, pra onde é que ele foi? Oxi. Ah, é do carro de testes drásticos. Hã? Ele deve estar lá dentro da concessionária. Deixa ele lá, então. Ele nem me viu. Mas que eu dei nele uma levantada, eu dei. Tu é meio voa longe. Cara, ele deu sorte que tu ainda foi. Se tu não foi, ele ia voar muito longe. Eu ainda tentei, né? Mano. Nossa, você viu ali como é que eu entrei na curva? Não, mas errado eu tava ele ali e nós tivéssemos na orquestra. É, nós tivéssemos na mão. Ele que tava na contramão ali, dando ré. Ai, mano. Nossa! Meu Deus. É manobra. Caiu de pé manobra. Caiu de pé manobra. Caiu de pé manobra. Acabou, filho. Não tem muito o que fazer. Você tá doido, mano. Vamos se matar nós tudo? Bora. Tô zoando, tô zoando, tô zoando, gente. É, mas você me perguntou. Se seu amigo pular da ponte, você pula também? Aí é agora. É agora. Você vai falar, bora. Se tu pula, tu morre. Se tu continuar, tu morre. Então continua onde que tá. Mano, esse carro ficou muito envenenado, velho. Mas tá bom. Né não? Uhum. Dá pra fazer a chave na chave. Dá pra fazer a chave na chave agora. E fala, ah, não, tô originalzinho. Ah, não, não sei de nada. É. Né não? Né não? Ah, eu fiquei mancando. Você ficou mancando? Por quê? Ah, tem. Tem um tratamento pago lá no... Hã? No hospital lá comando com o Brudor Vista. Eu vou comprar. Agora eu quero uma motoca. É, Alfa. Oi. Tem um tratamento pago lá no hospital lá comando com o Brudor Vista. Vou lá usar ele. Vamos lá. Vamos pegar. Vai comprar uma motoca agora? Vamos pegar o quê? Vai comprar uma motoca agora? Vou... Quanto que tá uma motoca? Você sabe? Qual motoca você quer? Aquela que eu peguei a primeira vez sua. A R6? 50 mil. Não, eu tenho 33. Não tem dinheiro não. Bicha inteira? Eu tenho aqui. Eu mando pra você, mãe. Oi? Olha que isso. Então manda cada um vintão aí e eu compro outra. Aqui. Ai, que bicho safado. Uai. É, oi. Todo mundo tem, né? Se tu quiser, tu compra esse mil. Quanto que é esse mil? Não, mas eu não gostei. Eu não achei ela esse mil bonita, não. Ah, então. Eu sou uma achela bonita. S1000 é a sua. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. As duas. A minha antiga e a dele é a nova. Fala aí, Tô Pai. Eu não sei qual que é. Bora, vai na mãe. Vou na mãe. Bota o sim pra todo mundo que entrar aí fazer um favor. Ah, você vai de motoca? Não, pra você ver. Tá, então peraí. Deixa eu guardar aqui de novo. Pode moto, guarda aí. É, é o que eu tô falando. Bora. Essa aqui é a minha antiga. E a dele é a nova. A nova eu acho mais bonita. Você me desculpa. É bonita a tua. Mas eu acho a dele mais bonita. Mais encorpada, tá ligado? Aham. Por isso que eu acho... A gente já acha o contrário. É? Mas eu acho essa aqui mais encorpada. Oi! Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Nossa. Um grau comigo, hein? Vai matar nós tudo. Ah, é, lasqueira. Ah, é. A de moto é outro lugar, né? Aham. É aqui? Aham. Cheguemos, então. Cheguemos. Oh, a gente podia fazer uma trilha, hein? S1000R. Essa aqui que você falou que tem... Deixa eu ver. Essa é a minha. É a minha é a pulseira. Ah, tá. É mesmo, Alex? Você tem boedinhas ainda, não tem? Tem. Então nós vai lá ver as pulseirinhas também. Vai que você gosta de uma de lá. Ducati. Lá tem uma... Como é que é o nome daquela Kawasaki lá? ZX10. ZX10. Não, é a outra. Qual? A que é mais rápida é essa? Uai, cadê a R6? Não tá aqui não. Aqui, ela aqui do lado aqui. Ah, é essa daí, ó. Nossa, eu achei ela linda, mano. Os besouros. Ela só no ano igual a outra. Ela tem uma cara de besourão, viado. Tem a cara dele? Vamos dar uma olhada lá. Eu queria um azul. Não, ela tem a cara do Banguela, pô. 50 mil, não tem esse dinheiro, não. Cara, pior que você não é a primeira pessoa que fala isso. Mano, eu vou pedir a galera... Eu vou pedir a galera pra escolher qual que eles querem. Qual que vai ser. Que aí eles já viram todas as três. Não é não? Positivo. Positivo? Rapaziada, vocês escolhem. Vocês escolhem. Pera aí, bora lá ver, então. Bora... Bom, bora ver, não. Bora ver, não. Eles escolhem lá de... Eles já sabem qual que são elas. Eles viram o vídeo. Os vídeos, os outros vídeos. Aqui, ó. Essas duas... E aquela sua azul. Não é? Aqui eu dei fuga. A minha, essa aqui, a outra, ela é daqui da conta. As outras... A Vip é só a... Essa daqui. Ah, tá. Não, é. Qualquer o que eles escolherem, a gente compra. Beleza? Tem alguém me ligando. Deixa eu ver aqui quem que é. Será que dá pra atender esse telefone, Pela? Obrigado. Mas por quê? Achou muito ruim, hein? Tá entendendo. Você achou muito ruim, hein? Mas não, essa bosta... Vai, deixa o trem tocar, o S. Ô, que desverta. Ô, mano, eu não escutei tocar, você acredita? Não, aí depois uns caras desses tomam um pau na rua e não sabe por quê, ó. Olha a Rayabusa, mano. Não tinha visto a Rayabusa. Liga pro Mike, não. Liga pro Mike, não. Pera aí. Deixa eu ver essa Rayabusa aqui. Né? Tá a porta tocando. Cadê? Nossa, 125 mil. Pera aí. Deixa eu fazer um teste. Nossa. Ô, mano, não é falando não, mas eu acho... Aí, morri. Aí, morri. Morri. Mano, eu quero ir de Rayabusa. Eu vou de Rayabusa, viado. Rayabusa? Vou de Rayabusa. Sério, eu acho essa moto muito linda, mano. Essa twister ali. Vou tentar então. Fica bonita, será? Ela tá quanto? Deixa eu ver. Eu vou de novo. O que vocês acham, rapaziada? Nossa. Ela é muito solta. Eu vou morrer. É, ainda bem que não deixou eu morrer. Mano, eu acho que vou de Rayabusa. Sério. Rayabusa é a mais louca que tem, mano. É. Eu vou nessa. Eu acho... Ô, Rayabusa... Nossa, eu gostei muito da Rayabusa. Achei linda. Vou deixar a galera escolher. É nóis. Achei linda.